Mais de 29 bilhões de reais serão investidos no estado de Rondônia através do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O novo Programa de Aceleração do Crescimento, anunciado pelo presidente Lula, pretende investir 29,6 bilhões em obras em Rondônia. Entre os projetos contemplados pelo PAC está a construção da ponte binacional Brasil-Bolívia. Todas elas foram inclusas no PAC para que elas sejam concluídas, a creche para que possibilite a criança ter um futuro, a escola, o posto de saúde, o hospital, o porto, o aeroporto. Todas elas estão incorporadas no PAC e nós conseguimos atender a maioria das propostas apresentadas no PAC. E eu quero destacar, desde já dizer à imprensa, que aquelas que não estavam suficientemente maduras ou que não tinham o projeto concluído, nós incluímos no PAC como projeto ou como estudo. Entre os projetos contemplados pelo PAC para o estado de Rondônia, estão a travessia urbana de Jiparaná, as obras do Programa Minha Casa Minha Vida e ainda ao aeroporto do município. Os setores de maiores investimentos no estado são o de educação, ciência e tecnologia, onde estão previstos cerca de 14 bilhões de reais. Em segundo, está a área de transportes, com 5 bilhões previstos em investimentos. O novo PAC vai garantir grandes obras pelo Brasil, que serão devidamente apresentadas e coordenadas pela Casa Civil e pelos Ministérios de Infraestrutura e da área social. Além disso, vai permitir o aperfeiçoamento do ambiente regulatório e do licenciamento ambiental, aprimoramento dos mecanismos de concessão e de PPPs, melhora dos processos de compras públicas, refinamento de gestão e do planejamento governamentais, além da expansão do crédito e de incentivos econômicos. Segundo o governo federal, o PAC também vai contemplar a retomada de obras paradas, aceleração de obras em andamento e novos empreendimentos. Os projetos serão divididos em sete grandes áreas, transportes, infraestrutura urbana, água para todos, inclusão digital e conectividade, transição e segurança energética, infraestrutura social e defesa. O ministro vai ter que cumprir o que foi aprovado aqui e trabalhar muito para que a gente possa executar esse PAC. Está bom, tudo muito bonito, muito legal, né? Só que acho que faltou duas obras importantíssimas para nós aqui, que certamente aceleraria. Aí sim, seria o programa de aceleração, aceleraria o nosso desenvolvimento. Seria a duplicação completa da BR-364, de Porto Velho e Aviliana, que se faz urgente, se faz necessário, que é imperioso e também a ligação, o asfaltamento total da BR-319, que também ficou de fora. Que não é surpresa para mim, certamente não é surpresa para você, mas era imperioso que também se colocasse nesse programa de aceleração do crescimento o asfaltamento da BR-309. Faltou, não foi completo. Gostei só um pouquinho.